Hoje nós vamos olhar para Hebreus capítulo 11, do verso 8 ao verso 19, Hebreus 11, 8 a 19, se você puder me acompanhar na leitura, eu vou ler na nova Almeida atualizada, diz assim a palavra de Deus, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia, pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor, pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e a ser idosa, recebeu o poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável, como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora, desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porque ele se preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Eu lembro do período enquanto eu ainda era pastor auxiliar na Manaim, e eu tinha uma agenda de viagens um pouco mais intensa, em que eu estava em um avião, provavelmente indo para São Paulo, 3 horas e 50 geralmente de voo, eu estava na fila para ir no banheiro, fila de banheiro do avião, um negócio um pouco triste, e provavelmente era um daqueles voos baratos que você pega de madrugada, eu estava ali morrendo de sono na fila, e tinha uma comissária de bordo ali, preparando alguma coisa, mexendo em um outro material, e provavelmente a pessoa que estava no banheiro ali na minha frente estava demorando um pouco. E naquele constrangimento, naquele cubiculozinho perto do banheiro do avião, aí eu puxei alguma conversa, e disse, olha, como é que é ser comissário de bordo? Ah, pergunta mais bobas que você faz, né? Você vê sempre aqui aquelas conversas, né? Como é que é ser comissário de bordo? É legal trabalhar viajando, ir para vários lugares? O sorriso daquela mulher murchou, sabe? Isso é horrível, ou profissão horrível, você não consegue fazer nada, você não tem família, você não tem amigo, você dorme em uma cidade diferente o tempo todo, não dá para você fixar seus pés em nada. Eu lembro disso, não dá para você fixar seus pés em nada. O sofrimento daquela mulher com aquela profissão era o fato de que, porque ela não tinha um lugar fixo para estar o tempo inteiro, porque ela vivia viajando, dormindo em cidades diferentes, pegando voos em ambientes diferentes, e raramente voltando para casa para passar muito tempo, não dava para ter família, não dava para ter muitos amigos. Parecia que a sua situação de viajante tirava dela a possibilidade de ficar os pés, de fincar os pés em algumas coisas que cobram permanência. Irmãos, quando a gente lê Hebreus 11, 8 a 19, a gente descobre que temos a fé dos viajantes, nós temos a fé dos peregrinos, nós temos uma fé que não nos deixa parados no mesmo lugar. A nossa fé não nos permite ficar, fincar os pés em nada. Isso porque o pai humano da nossa fé é Abraão, alguém que aceitou ser peregrino sobre a terra. E em sua peregrinação, Abraão é o pai de todos que pela fé também se tornam peregrinos. O texto de Hebreus 11 fala de uma busca por uma pátria celestial pela fé. E uma fé que nos tira de tudo aquilo que nos deixa presos às coisas dessa terra. Se muitas vezes tudo o que os homens querem é um lugar para reclinar a cabeça, é um ambiente para colocar os pés, é um teto sobre a própria cabeça. Às vezes tudo o que a gente quer é um lugar para chamar de nosso. A nossa fé é uma fé viajante, é uma fé peregrina, é a fé naquele que não tinha onde recostar a cabeça. É a fé cujo pai não tinha uma pátria para chamar de sua. O Novo Testamento várias vezes diz que nós temos a mesma fé de Abraão e Abraão é tratado como o pai de todo aquele que crê. Se você lembrar de Gálatas capítulo 3, por exemplo, do verso 6 ao verso 9, nós vemos é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados como com o crente Abraão. Para Paulo, por crermos, nós somos abençoados também junto com aquele que é o pai da nossa fé. Abraão creu e isso foi atribuído a ele como justiça. Todo aquele que tem fé, então, é filho daquele que é o pai da fé, os judeus cobravam isso para si, eles se diziam filhos de Abraão por participarem externamente da descendência de Abraão, seja num sentido étnico, eles são literalmente descendentes filhos de Abraão, seja num sentido religioso, eles participavam dos mesmos rituais que remontavam a Abraão como a circuncisão. Paulo interpreta diferente, Paulo vai dizer que Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Abraão já estava recebendo desde o começo a mensagem do Evangelho. E Abraão, desde o começo, foi justificado não pelas suas obras, não pelos seus atos, não pelos seus rituais. Abraão não foi justificado pela circuncisão. Abraão não foi justificado por sair da sua terra. Abraão não foi justificado por estar disposto a entregar o seu filho no Monte Moriá. Abraão foi justificado porque creu. Nós que cremos, então, também somos filhos de Abraão, não apenas os judeus. Lembre que o autor da Carta aos Hebreus está tentando convencer o seu público de que não vale a pena voltar ao Antigo Testamento. Voltar às práticas e rituais judaicos, em um tipo de sincretismo religioso judaizante, que traz os elementos do judaísmo para o cristianismo. Ele faz isso, em parte, mostrando para aquele pessoal que se eles realmente seguissem o Antigo Testamento, eles iriam se submeter a Cristo Jesus. E não simplesmente aos rituais do Antigo Testamento, porque o próprio Antigo Testamento já apontava para a realidade de Cristo. Aqui ele quer mostrar que é a fé e não os rituais ou as obras judaicas que justificam o homem. De que nós somos aceitos por Deus pela fé. E como aqueles homens valorizavam Abraão, ele diz, opa, calma aí, gente. Abraão era um homem que vivia por fé. Se somos também da fé, somos também filhos de Abraão. Enquanto os personagens anteriores que ele citou aqui em Hebreus 11, você deve lembrar de Abel, Enoque e Noé, foram interpretados pelo autor de Hebreu como homens que viviam pela fé, Abraão é diferente. Abraão sempre foi conhecido na cultura judaica como um homem que vivia pela fé. Seja em Primeira Clamente, seja nos textos de Filo, o famoso filósofo judeu, Abraão sempre foi visto assim pelos judeus. Aqui o autor está confrontando a fé de Abraão, uma fé que apontava para a frente, uma fé que apontava para o que viria. Ele está confrontando essa fé com o interesse desses cristãos de retornar aos rituais e às práticas do Antigo Testamento e a um tipo de justificação pelas obras. O autor faz isso de quatro formas aqui na passagem, mostrando quatro maneiras como Abraão e sua esposa Sara viveram pela fé. E então, no meio desse arrasoado, ele descreve um núcleo argumentativo sobre ser peregrino. A gente vai olhar para as pontas do texto, para o começo e para o final, e depois a gente vai dar uma olhada no centro, que é o resumo da aplicação que ele faz dessa história. Se você tiver com sua Bíblia aberta no verso 8, você já vê comigo o primeiro ponto. O autor aos hebreus vai dizer que, pela fé, Abraão obedeceu ao chamado de Deus. O verso 8 diz, pela fé, Abraão, quando o chamado obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Abraão foi chamado por Deus, ele foi encontrado pelo Senhor, e sendo encontrado pelo Senhor, ele foi, então, convidado a se submeter a esse Deus vivo. Esse chamado da parte de Deus foi um chamado para ir, literalmente, para algum lugar. Hoje, no cristianismo, a gente usa uma linguagem muito metafórica, tirada do Novo Testamento. Nós somos chamados a seguir Jesus. E veja, para cada um de nós, seguir Jesus não significa vender a casa, não significa largar o emprego, não significa fazer as malas e acompanhar alguém numa estrada. Para nós, seguir Jesus é um ato de vida, não é uma mudança literal, mas no Novo Testamento era literal. Seguir Jesus significava sair da sua casa, deixar os seus mortos para trás e seguir aquele que era o Cristo. Para Abraão, o chamado de Deus foi literal. Ele foi chamado a ir a um outro lugar, a uma outra terra que ele não conhecia. Na pregação de Estevão, no capítulo 7, versículo 2, no livro de Atos, ele diz que o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de morar em Arã. E ele disse, saia da sua terra e do meio da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Arã. Abraão foi encontrado por Deus e Abraão foi chamado por Deus a seguir um caminho que não era dele ainda. Ele foi chamado por Deus para obedecer algo que ele não sabia ainda qual era o resultado. e foi chamado a largar a sua terra e então ir para uma terra que ele não conhecia. Isso é muito profundo. Quando você sabe que dentro da cultura judaica a terra era tão importante, você ter um lar, um punhado de terra onde você vai plantar, onde você vai poder viver e comer, aquilo que garantia para você sobrevivência. Sair da terra da sua parentela, da sua família e simplesmente ir para algum lugar que você não sabe onde é, era um ato profundo de abnegação. Você espera uma herança, uma herança que é prometida não pelos poderes humanos, não pela grandeza da sua família, mas uma herança que viria da parte de Deus. É sair de casa, é abrir mão de tudo aquilo que você tem, é abrir mão de toda a sua segurança, é abrir mão de todo o teu relacionamento familiar prévio em direção a uma herança que você não viu, que você não sabe onde fica, que você não sabe se existe, que foi prometida de forma sobrenatural. Não havia nenhuma segurança terrena ou presente. Não havia nenhuma garantia de que chegando nessa pretensa terra, alguém daria essa terra para Abraão. Mas Deus promete, Abraão ouve o chamado e Abraão anda nessa direção. Irmãos, isso é uma fé cega. Isso é uma fé cega. É quando você não precisa ver para crer. É quando ao invés de seguir como Tomé, em que você só acredita se aquilo estiver na sua frente, a fé de Abraão foi uma fé em algo que ele não conseguia contemplar. Claro, nós não temos fé cega em ninguém além de Deus. Você não tem fé cega nos seus amigos, você não tem fé cega no seu cônjuge, você não tem fé cega no seu patrão. Você não tem fé cega nos seus pais ou nos seus filhos. A confiança que nós entregamos às pessoas é sempre um tanto desconfiada, é sempre olhando se as coisas realmente são daquele jeito. Mas quando falamos da nossa fé e da nossa confiança em Deus, nós estamos lidando com um chamado que nem sempre vai nos descrever porque as coisas são daquele jeito. Você chega na fé, você chega em uma igreja, você vai assistir um culto e então alguém diz, venha para Cristo e você tem muitas barreiras e poréns. Ah não, mas se eu for para Cristo, eu preciso perder aquilo? Se eu for para Cristo, se eu for para Cristo, como é que vai ser tal coisa? Eu tenho esse ganho que talvez eu não possa continuar tendo se eu for crente, eu tenho esses hábitos que talvez eu não possa continuar tendo se eu me converter. Então começam aquelas velhas desculpas, muito comuns, quando eu largar o cigarro eu vou para a igreja, quando eu largar a bebida eu vou para a igreja. Quando então, quando eu fizer isso, quando eu conseguir me dar todo o senso de segurança e completude, quando eu entender exatamente o que é que tem do outro lado, aí eu penso em obedecer o chamado que me é dado. Quando a fé, fé real, é aquela que você entrega unicamente a Deus e a mais ninguém, porque é uma fé de absoluta confiança, uma confiança que só se justifica quando entregue a Deus, nunca quando entregue a outra pessoa. Abraão ouviu Deus chamar e Abraão obedeceu mesmo sem saber para onde ele estava indo. A herança que foi prometida, foi prometida por Deus. E por que foi prometida por Deus ele creu? Nós cremos por causa daquele que falou, nós cremos por causa que quem falou é Deus, não é uma promessa humana, não é campanha política, é o próprio Deus falando, prometendo, estabelecendo uma herança e mesmo que a gente não saiba como a gente crê. Às vezes a gente tem muitas dúvidas na área teológica, pastor Iago, como é que vai ser o arrebatamento, pastor Iago, vai ser antes ou depois, qual é a ordem dos eventos e a gente vai subir assim, vai subir assado, mas a gente vai ser ressuscitado, mas e quem foi cremado, como é que é? E a gente quer todos os detalhes de como vão ser as coisas no futuro e tudo bem, nada disso é errado, a Bíblia até fala muito sobre essas coisas. A questão é que irmãos, nós estamos diante do desconhecido quando Deus nos chama. Você é uma pessoa comum, jovem, você não faz a menor ideia de como seus pais vão reagir se você vir para a fé. Você não faz ideia de como a sua vida profissional vai ser agora se você vier a Cristo. Você não tem noção de como os teus hábitos, que você sabe que são opostos àquilo que você aprendeu sobre Jesus, como é que você vai lidar com eles? Mas veja, fé é obedecer ao chamado, mesmo quando nós não sabemos o que está à frente. É quando nós simplesmente confiamos. É quando Deus nos chama e a gente ouve e a gente obedece, custe o que custar, não importa o que. É a relação do noivo para com a sua noiva. Claro que essa é justamente a ilustração que é usada para falar da igreja e de Jesus. Nós teremos uma boda, nós teremos festas de casamento, teremos votos. Nós vamos prometer permanência. Quando somos chamados a esse relacionamento, a gente entra nele porque a gente deseja esse relacionamento mais do que tudo. Porque nós queremos a Cristo mais do que tudo. Quando ele nos chama, a gente vai. A gente não retrocede, a gente não pede garantias, a gente não pede para ler as letras miúdas do contrato. Claro que a gente analisa o custo, mas a gente analisa o custo não é como um empregado entrando em relação comercial. A gente analisa o custo como um amante apaixonado pelo seu noivo e que recebe o convite para o casamento. Nós somos pedidos em casamento por Deus. A gente não sabe como vai pagar as contas, a gente não sabe como vai resolver o aluguel, a gente não sabe onde é que vai ser a festa, a gente não sabe como é que vão ser os termos desse matrimônio, mas a gente é chamado pelo nosso grande amor a estar com ele. Abraão ouviu Deus chamar e Abraão foi em direção ao plano de Deus sem garantias. Se nós somos chamados por Deus, a fé então é ir em direção a esse Deus sem garantias, porque ele prometeu uma herança. Ele é a nossa garantia. Ele é o que nos dá força para que a nossa fé não seja cega como no sentido que o mundo dá. Para que a nossa fé seja totalmente crível, razoável, porque aquele que prometeu é aquele que não mente, é aquele que não erra. Ele nos chama para recebermos uma herança. A gente nem sabe direito como é que é isso. Se você me perguntar, Iago, como é que são os galardões no céu? Eu não sei. Como é que são as recompensas que receberemos no último dia? Eu não faço ideia. A descrição da nova Jerusalém, da nova Terra, do livro do Apocalipse, não é tão extensiva, não é tão exaustiva, não fala sobre cada detalhe como as coisas vão ser. Mas há a promessa da herança. Aquele que prometeu é aquele que cumpre, é aquele que sempre nos dá o que há de melhor. Se ele nos chama, nós partimos em direção a essa herança, mesmo quando a gente não sabe por quais caminhos Deus vai nos conduzir. Martinho Lutero dizia que nós não sabemos por quais caminhos Deus nos conduz. Mas nós sabemos que o nosso guia é bom. O texto diz no fim do verso 8 que Abraão partiu sem saber para onde ia. E isso, meus irmãos, é o que nos dá segurança. A gente não sabe por quais caminhos Deus vai nos guiar. A gente não sabe por onde a gente vai andar nessa Terra. Mas há um Deus que nos chama, há um Deus que chamou Abraão. E Abraão obedeceu sem certezas. Sem um mapa estabelecido. Sem rumo próprio. Ele simplesmente seguiu aquilo que Deus planejou para ele. E essa é a vida da fé. É a vida de obedecermos a Deus. Não importa onde isso vai nos levar. Vai nos levar para perto dele. E por isso vale a pena. Em segundo lugar, então, no verso 9, nós lemos que pela fé Abraão aceitou ser peregrino na Terra. Primeiro, ele pela fé obedeceu ao chamado de Deus. Em segundo lugar, pela fé, então, obedeceu ao chamado de ser um peregrino. O verso 9 diz, pela fé, peregrinou na Terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. O povo judeu era um povo extremamente ligado à Terra. Para eles, a Terra era vida. Sem Terra, você morre. Você depende da boa vontade de outra pessoa lhe alimentar. Abraão, então, é chamado por Deus para receber uma herança em outra Terra. Mas Abraão foi peregrino. O texto diz que ele viveu na Terra da promessa como terra alheia. Aquela terra que lhe foi prometida nunca foi dele de verdade. Ele nunca fez morada na Terra prometida. Ele habitou em tendas com seus filhos. Filhos que eram herdeiros com ele da mesma promessa. Ainda na pregação de Estêvão, em Atos 7, depois de falar que então Abraão saiu da Terra dos Caldeus e foi morar em Arã, ele continua dizendo, E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando. O povo passou a morar na Terra que foi prometida a Abraão. Mas Abraão nunca morou de fato, ele nunca fixou moradia na Terra da promessa junto com seus filhos. Porque ele morou em tendas como que em terra alheia. Ele era peregrino em uma terra que ainda seria sua. Porque outros povos ainda moravam nela. A situação de Abraão era uma situação de já e ainda não. Esse é o termo que a gente usa na teologia do Novo Tachamento para falar sobre o reino de Cristo. O reino de Cristo já foi instaurado, mas ainda não foi plenamente concluído. Ele já trouxe o reino, mas a gente ainda ora para que venha o reino. Porque o reino já começou a se manifestar na obra perfeita de Jesus. Mas ele ainda não foi plenamente concluído, porque a gente ainda espera a conclusão de todas as coisas. Abraão morava na Terra que era sua, mas ainda como um peregrino. Ainda como alguém que não tinha controle e autoridade e poder sobre aquela Terra. Aquela não era sua morada, ainda que aquela Terra fosse herança dele. Irmãos, não é assim que a gente vive nesse mundo caído? Não é assim que vivemos nessa Terra que nos é prometida? Há um novo céu e uma nova Terra que nos será dada por Cristo Jesus. Esse mundo é nosso. O reino de Deus se instaurará de forma plena e perfeita aqui. Mas nós não fixamos moradas nessa Terra. Nós ainda estamos em exílio. Nós ainda estamos em peregrinação. Esse mundo não é nosso. Esse mundo ainda não está total e plenamente sujeito ao reino perfeito de Cristo que se instaurará aqui. Nós ainda esperamos outra cidade e aquilo que Deus vai realizar nessa Terra. Estamos no já e ainda não, assim como Abraão estava no já e ainda não. Ele já estava na Terra da herança, mas ele ainda não pôde fixar fundamentos naquela Terra. É por isso que o verso diz, o verso 10 diz, Veja, uma tenda não tem alicerces. Se você já montou uma barraca, você sabe que você tem ali algo que ele cobre e você fixa aquela barraca no chão, mas você não tem um alicerce, você não tem um baldame. Você não abriu o solo para criar um fundamento. A gente lê isso com olhos do Novo Testamento e a gente imagina, olha só, Abraão estava aguardando o céu. Mas não. A cidade que tinha os alicerces, a cidade de fundamentos, provavelmente é uma referência à própria cidade de Jerusalém. De acordo com o Salmo 87, no verso 1, o alicerce, o fundamento de Sião, estava no Monte Santo. Estudos arqueológicos falam que Agripa começou a construir um muro ao redor de Jerusalém, que teria sido muito forte se ele tivesse tempo de terminar esse muro. Joséfo disse que ele era construído com pedras de 20 côvados de comprimento e 10 de largura. As escravações recentes mostram que quando Cláudio viu as dimensões do muro que estava sendo planejado por Agripa, ele fez Agripa interromper a construção, porque provavelmente seria grande demais aquela obra depois de lançar os alicerces daquela construção. Parece que essa cidade que tem fundamentos é uma referência já muito antiga, já do Antigo Testamento e da literatura judaica, para a cidade de Jerusalém. Ele não esperava simplesmente a vida como um peregrino, ele não esperava a ideia de que, ele não esperava viver como alguém que está sempre em tendas e desarmando e armando tendas, como numa caravana, mas ele esperava quando os fundamentos da sua cidade seriam lançados. Quando agora ele habitaria, de fato, em Jerusalém, com os seus fundamentos colocados por Deus naquela cidade. Abraão não recebeu essa promessa em vida. Abraão só receberia essa promessa através dos seus descendentes. Abraão morreu como peregrino ainda sobre a terra. Em Gênesis 23, verso 4, perto da própria morte, depois da morte de sua esposa, ele diz, sou apenas um estrangeiro entre vocês. Abraão sabia que era um estrangeiro. Abraão sabia que ainda não tinha encontrado a cidade com fundamentos, que era a Jerusalém que lhe aguardava. Abraão só recebeu a realização da sua promessa nos seus filhos. Foram seus filhos, herdeiros dessa promessa, que receberam o cumprimento daquilo que Deus havia usado Abraão para prometer. No entanto, Abraão encontrou, em um sentido espiritual, a realização da sua promessa. Abraão olhava para uma outra cidade, uma cidade que tinha fundamentos, que Deus era arquiteto e construtor. Ele não recebeu a sua promessa nessa vida. Seus filhos receberam por ele. Mas, em Cristo, ele recebeu uma nova cidade, não construída por homens, mas construída por Deus. O livro do Apocalipse fala da visão de João, de uma nova Jerusalém, cujas paredes tinham doze fundamentos, em Apocalipse 21. Que os fundamentos do muro da cidade foram decorados com pedras preciosas. Há uma cidade com fundamentos que Abraão recebeu. Que não era a cidade que foi prometida a Abraão nessa terra, que Abraão não viu. Mas que era a cidade que a promessa dessa terra prefigurava. Era a cidade que a promessa dessa terra era só uma sombra dela. É uma nova Jerusalém dada em Cristo Jesus. Abraão tinha promessas para essa vida. E essa promessa foi cumprida na descendência de Abraão. A terra foi entregue a Abraão ao ser entregue aos seus filhos. Mas há uma terra que foi entregue, de fato, a Abraão em pessoa, através do próprio Deus, que, fazendo Abraão peregrindo nessa terra, fez Abraão, morador de uma cidade santa, com ele para sempre nos céus. Nós olhamos para frente, meus irmãos. As promessas que nós recebemos em Cristo Jesus são promessas que, aceitas pela fé, nos levam a olhar para outra realidade além daqui. Existem promessas que são dadas para a igreja que não vão se manifestar na nossa geração ou na nossa vida. Que podem se manifestar em gerações futuras. No entanto, as promessas que Deus faz a cada um de nós são promessas que se cumprem espiritualmente na obra perfeita de Cristo Jesus. As promessas de Deus não são sempre para essa vida. São promessas que nos apontam para além daqui. O famoso cristão A.W. Pink escreveu que a fé real resulta em uma expectativa confiante e permanente de coisas futuras. A fé real resulta em uma expectativa confiante e permanente de coisas futuras. Abraão recebeu a promessa de uma terra e Abraão não viu a terra ser dele enquanto ele estava vivo. Mas pela fé ele recebeu quando ele encontra então aquele que é o firme fundamento da nossa cidade. Que é o próprio Cristo Jesus. Abraão aceitou ser peregrino. Ele aceitou viver na terra que era dele como um viajante. Nós vivemos numa terra que é nossa. Essa terra, esse planeta, esse mundo em que nós habitamos hoje é nosso. Mas nós ainda não firmamos fundamento nele. A Nova Jerusalém ainda vai descer. O reino de Deus ainda vai se estabelecer de forma plena e completa. Todas as promessas que são feitas a nós como igreja vão se completar de forma perfeita. Seremos plenamente santos como ele é santo. Ainda que neste momento, já habitando em santidade, ainda lutemos contra o pecado. Teremos todas as nossas pisaduras saradas. O castigo que nos traz a paz vai se manifestar de forma plena. Não teremos mais dores, doenças. Não teremos mais morte ou pandemia. Não vai haver mais acidentes. Estaremos perto dele. Para sempre. Plenos e perfeitos. Sendo o que já nos é prometido, mas que ainda não é plenamente satisfeito em nós. Seremos o que realmente somos. Porque hoje nós ainda não somos aquilo que foi prometido que seríamos. Ainda aguardamos o pleno revestimento da natureza divina. Ainda aguardamos que possamos vencer plenamente a natureza de Adão. Estamos no já e não ainda não. Já somos plenamente aceitos, mas ainda estamos distantes. Por isso que Romanos 8 diz que o mundo geme em expectativa pela revelação dos filhos de Deus. Por isso que nós gememos em expectativa pela plena redenção que nos está posta. Vivemos olhando a promessa, contemplando a promessa, sentindo as realidades espirituais em Cristo Jesus. Mas ainda estamos peregrinando por uma terra que não é nossa. Haverá um momento em que vamos encontrar o nosso lugar. Em terceiro lugar, o texto diz, no verso 11, que pela fé, Sara engravidou fora do tempo. Versos 11 e 12 dizem pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu o poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e numerável como a areia que está no mar. Deus envolveu Sara na promessa de Abraão. A fé de Sara também recebe atenção aqui pelo autor da epístola aos hebreus, o que é muito interessante, porque já naquele mundo tão antigo, uma mulher recebe tanta primazia, recebe tanta honra aqui dentro da promessa que é estabelecida. No caso, o autor aos hebreus nem chama atenção para os pecados de Sara, mas nós sabemos que Sara não começou tendo fé. houve a promessa de que Sara poderia ter filhos ainda, Sara ri, Sara zomba do Deus vivo. Depois, quando a promessa não se manifesta muito rapidamente, eles usam agar como um jeitinho para ver se a promessa de Deus cumpre. Ah, Deus prometeu que a gente ia ter filhos? Mas, ó, aqui minha escrava, a gente pode ter filhos pela escrava, serão filhos nossos também. Parece que Sara acreditou que a promessa só se manifestaria via Abraão e não via ela. Ela quis se excluir da promessa que Deus estabeleceu para a sua família. Então, Deus prometeu para Abraão, Abraão vai ter filhos, mas não eu necessariamente. Ele pode ter filhos através de algum outro método, não necessariamente através de mim. Ela já é idosa, já na idade em que ela não poderia ter filhos, ela recebeu poder. Recebeu poder para ser mãe. Esse poder que ela recebeu foi um poder que veio pela fé, porque ela considerou fiel àquele que fez a promessa. O poder sobrenatural que Sara recebe para um milagre é um poder que veio pela fé. Ela considerou aquele que fez a promessa fiel. Por causa da fé de Sara, por meio de um só homem praticamente morto, a linguagem é justamente essa que Abraão estava praticamente morto, ele já estava sem força, sem energia, idoso, em uma idade em que não era normal para ele ter filhos, sai então uma posteridade mais numerosa que estrelas no céu e que areia no mar. Todo o povo judeu só existiu pela fé. Pela fé, Deus realizou o impossível em Abraão e em Sara. E porque eles tiveram fé e consideraram fiel àquele que prometera, todo o povo judeu existia. Aquele era um povo fundado na fé, criado na fé, nascido na fé. E se eles eram nascidos na fé, como eles podiam retroceder para abandonar a fé se já no Antigo Testamento a fé já manifestava quem eles eram? Como eles poderiam viver pela circuncisão ou pelos rituais ou pelo lavar de mãos se já no Antigo Pacto a fé é que movia os seus patriarcas e pela fé todo aquele povo passou a existir? O povo judeu era um milagre eles eram um milagre de Deus eles não deveriam existir e de forma natural eles não existiriam pela fé Deus trouxe um povo à existência pela fé Deus trouxe toda aquela família de salvação à existência negar então a fé e a fé somente era negar aquilo que deu existência ao povo judeu retroceder para um caminho em que as obras eram importantes era retroceder contra aquilo que os deu vida é como gente que já nasceu defendendo o aborto é como uma sociedade fundada na moral judaico-cristã tentando excluir a religião da história pública é uma sociedade que tenta serrar o galho que está sentado é como usar a serra elétrica para cortar o fio que a liga na tomada você apaga tudo o que você é negar a fé e começar a viver pelas obras e pelos rituais externos era negar aquilo que fundou aquele povo irmãos a gente às vezes acha que a gente começa pela fé mas continua pelas obras a gente é calvinista mas é calvinista para a salvação passou daí e aí a gente que se vira como se a justificação fosse pela fé somente mas aí a salvação é o nosso esforço de obras pura e simplesmente mas irmãos nós somos santificados pela fé nós permanecemos pela fé nós continuamos pela fé a fé não é só nossa porta de entrada nós não entramos pela fé e então negamos a fé da nossa vida não a gente vive o tempo inteiro crendo a partir do momento em que você acha que são os rituais externos que vão te manter na fé quando você acha que é a sua capacidade que vai te continuar na fé você abandona aquilo que te deu vida você entrou pela fé e você permanece pela fé e é isso que nós lemos em 1 Coríntios 13 é isso que nós lemos em 1 Coríntios 15 é que agora nós temos fé e uma fé que vai se manifestar até o fim é que agora nós temos que relembrar de novo e de novo o Evangelho que nos foi uma vez pregado nós permanecemos pela fé porque nós nascemos da fé aqueles homens judeus deveriam permanecer na fé porque eles nasceram da fé nós não aceitamos a ideia de que permanecemos em Deus através de rituais externos eu estava uma vez em um treinamento eu conheci uma moça que queria ser carmelita as carmelitas não sei se você conhece são aquelas figuras do catolicismo mais abdicadas de todas o máximo de abdicação que uma mulher pode encontrar no catolicismo romano ela vai se trancar em uma cela vai perder todos os contatos com a sua família vai viver descalço só vai comer pão e água vai se trancar no mosteiro carmelita vai ficar lá até morrer e eu perguntava por que você quer isso para a sua vida por que você deseja ser freira carmelita e ela dizia porque assim eu posso negar a mim mesmo é assim que eu nego a mim mesmo para poder Cristo crescer em mim e veja em religiões de obras o modo como Cristo cresce em você é através de um esforço cada vez maior de obras você precisa andar descalço você precisa não comer carne na semana santa você precisa de penitências e de cada vez mais rituais e obras externas que te aproximem de Deus quanto mais ritualístico for o culto melhor então um grupo de pessoas que muitas vezes cresceram em igrejas protestantes começam a retroceder para o catolicismo romano porque encontram um culto cheio de ritualística enquanto o culto protestante é a coisa mais simples do mundo a gente ora a gente canta a gente ouve a palavra a gente entra em comunhão e participa da ceia o culto católico é cheio de rituais é cheio de roupas diferentes e termos diferentes e levanta para cá e mexe para lá e repete aqui repete por lá e quanto mais esquisito melhor então volta para o culto em latim então os cultos em latim parecerem muito moderno volta para os ritos gregos então quanto mais ritualístico e externo e cerimonial melhor porque assim eu sinto que estou me aproximando de Deus porque assim eu sinto que estou sacrificando coisas o bastante e fazendo obras externas o bastante para que Deus me receba quando na verdade meus irmãos nós não estamos acostumados com a fé a gente não está acostumado com a ideia de que Deus realiza o impossível em nós através de crermos veja nós como família de Deus como igreja nascemos da fé por isso que nós permanecemos pela fé e toda a obra e toda a atitude tudo que nós fazemos em termos de santificação é fruto exclusivo da fé assim como Deus realizou o impossível e fez aquele povo nascer pela fé de Abraão e de Sara Deus realiza o impossível em nós que é a salvação através da fé que temos em Cristo Jesus nosso Senhor em quarto lugar e aqui eu vou pedir para você pular para o verso 17 pela fé Abraão entregou Isaac a morte a morte perdão verso 17 diz o seguinte partir do 17 pela fé Abraão quando posto a prova ofereceu Isaac aquele que acolheu as promessas de Deus estava pronto estava a ponto de sacrificar o seu único filho do qual havia sido dito a sua descendência virá por meio de Isaac Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos de onde também figuradamente o recebeu de volta essa é uma das histórias mais fortes do antigo testamento Deus promete que Abraão teria seus filhos sua descendência através ali de Isaac Isaac nasce de forma miraculosa a promessa se cumpre e Deus cobra que Abraão sacrifique a promessa Abraão eu realizei o milagre agora eu me entrego o fruto do milagre me mostra me prova que você realmente crê naquilo que é impossível veja que Abraão por mais que ele fosse um peregrino ele também era homem como nós também sujeitos sujeito a pecados como nós aceitou usar agar para ter o seu filho Ismael como um jeito de dar uma força para Deus a impressão que eu tenho é que o que acontece na história de Abraão e Isaac no monte Moriá era um jeito de corrigir aquilo que aconteceu entre Abraão e Ismael através de Agar Deus cobra que Abraão entregue o seu filho o texto diz que ele foi posto a prova Deus estava provando a fé de Abraão Abraão que então acolheu as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho Abraão mataria Isaac porque Deus ordenou a sua descendência virá por meio de Isaac dizia o texto não viria através de outro filho não é simplesmente Abraão eu vou te dar um outro filho mata esse aí não, não a promessa é vai ser através de Isaac mas tu vai matar Isaac te vira Abraão sobe o monte o texto diz que no pé do monte Moriá Abraão diz para os seus companheiros nós voltaremos nós iremos e nós voltaremos Abraão não sabia como quando eu li a primeira vez no antigo testamento esse texto eu lembro até hoje eu tinha uma bíblia amarela toda surrada ao meio da revista e corrigida que eu não entendia nada que eu lia mas aí eu lendo eu disse Abraão Abraão está metendo migué na galera aqui Abraão não ia dizer eu vou lá matar meu filho o pessoal ia impedir ele disse não, nós iremos e nós voltaremos Abraão está mentindo mas voltou aos hebreus e interpretou de forma diferente de forma muito mais coerente Abraão acreditava que ia voltar com o seu filho quando Isaac pergunta pai, mas e o cordeiro mas e o sacrifício e Abraão diz Deus proverá aquilo é um coração de fé que acredita plenamente que Deus ia dar um jeito o texto diz que o Senhor trouxe Isaac de volta da morte figuradamente Isaac seria morto e Deus impediu que ele fosse morto Isaac foi trazido de volta da morte Deus então poupa Isaac e cumpre a promessa através de Isaac de onde Deus de onde Deus figuradamente o trouxe de volta da morte isso é fé irmãos fé é estarmos dispostos a perder tudo fé é estarmos dispostos a abrir mão de tudo até do que é mais importante pra gente sabe o que é fé 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 é sabermos que o culto público é altamente essencial e importante pras nossas vidas é termos lutado a vida inteira pelo direito de congregar por poder fazer parte da igreja e pela fé nos contentarmos momentaneamente com transmissões que não são o culto que Deus prometeu pra gente não é o culto público que a gente quer entregar ao Deus vivo mas que por amor a nossa comunidade a nossa sociedade a gente abre mão a gente sacrifica o nosso Isaac pra poder servir a Deus e amar o próximo como a nós mesmos fé é quando a gente é generoso com quem tem menos do que a gente fé é quando a gente acolhe fé é quando a gente abraça o diferente fé é quando a gente abre mão de coisas que são importantes que são centrais fundamentais pra nossa vida em nome de obedecer e servir a Deus perdão irmão fé é quando Deus promete que o casamento é uma coisa boa e a gente abre mão dele quando a gente acha que o noivo a noiva o namorado a namorada não segue os caminhos de Deus como deveria e a gente sofre a gente chora a gente levanta aquele cutelo tremendo e a gente sacrifica coisas que pra gente são importantes em nome de Deus ser um peregrino nessa terra envolve não estarmos apegados a nada dessa terra é quando abrimos mão de empregos que pagam muito bem porque existe ali um limite ético que a gente não está disposto a cruzar fé é entender que Deus poupou Isaac mas não poupou o próprio filho fé é entender que quando Deus impede o cutelo de Abraão de descer sobre o seu filho e veja Deus poderia ter impedido Abraão a qualquer momento Deus esperou Abraão descer aquele cutelo sobre o filho que ele mataria colocaria na palha queimaria até o fim e então sabe-se lá o que Deus faria para devolver aquela criança a Abraão Deus esperou a disposição de Abraão de entregar o seu filho a Deus para impedi-lo e dizer obrigado eu entendi você entendeu você agora pode ver uma fé real no seu coração fé é entender que Deus poupou Isaac e esse mesmo Deus não poupou Jesus que ele entregou o seu filho como sacrifício em nosso lugar Deus trouxe Isaac da morte assim como Deus trouxe Jesus da morte a gente vê a história do monte Moriá e então aparece um cordeiro ali no meio do mato e veja Deus poupou Isaac e Deus entregou o verdadeiro sacrifício e não não era aquele cordeiro Deus poupou Isaac naquele monte para que em outro monte anos à frente milênios à frente o cordeiro fosse provido do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo pela fé nós sacrificamos coisas a Deus porque sabemos que adoramos aquele que sacrificou o que era mais valioso ele não entregou os anjos do céu ele não entregou os 24 anciãos ele não entregou as ruas de ouro ele não entregou a própria criação ele entregou o próprio filho ele poderia ter sacrificado todas as estrelas e destruído todas as galáxias ele entregou Cristo Jesus ele não poupou o próprio filho em nosso lugar pela fé podemos viver como peregrinos pela fé podemos sacrificar tudo que há de importante para a gente nessa terra porque nós adoramos um Deus que sacrificou não é como um rei sentado no alto sublime trono sendo servido pelos seus escravos e entregamos tudo para ele que vive nababescamente não ele entregou tudo por nós ele sacrificou o seu filho por nós e nos convida para que pela fé sacrifiquemos por ele obedeçamos o seu chamado e aceitemos a obra perfeita de Jesus irmãos as promessas de Deus não são para essa vida como peregrinos temos promessas que são vividas pela fé Jeremiah Brueholtz um famoso puritano escreveu que cada vez que um homem piedoso lê as escrituras e se depara com uma promessa ele deve colocar a mão sobre ela e dizer isso faz parte da minha herança é minha e devo viver sobre ela irmãos a escritura é cheia de promessas e elas são nossas são nossas heranças podemos sacrificar qualquer coisa nessa vida cientes de que as promessas do Senhor são muito melhores promessas talvez a gente nem saiba quais são direito coisas que a gente não tem a concretude como temos nessa vida mas podemos sacrificar os prazeres presentes podemos sacrificar as coisas até as coisas lícitas dessa vida em nome de uma comunhão mais íntima com Cristo Jesus porque as promessas estão na palavra podemos viver por elas podemos viver nelas sobre elas porque elas são nossas são nossas heranças podemos sacrificar pela fé abrir mão pela fé poder dizer como um antigo missionário e eu sinto que nunca abri mão de nada porque é muito pouco aquilo que a gente deixa comparado com aquilo que a gente recebe irmão deixa eu caminhar para a conclusão volte comigo os versos por verso 13 14 15 e 16 no meio dessa história de fé o autor aos hebreus fala um pouco sobre Abraão e Sara e também escrevendo um pouco sobre Abel sobre Enoque sobre Noé ele diz todos estes morreram na fé versículo 13 não obtiveram as promessas mas viram-nas de longe e se alegraram com elas confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra irmão ser estrangeiro e peregrino era uma das piores coisas que esses homens podiam ter o estrangeiro era tratado no antigo testamento ao lado da viúva ao lado do órfão o estrangeiro muitas vezes viraria um escravo assim como um governante estava acima do súdito um senhor estava acima do escravo o cidadão estava acima do estrangeiro ninguém aceitava ser rebaixado ao status de estrangeiro e perder seus direitos como cidadão tem um uma história registrada por Demóstenes em que ameaçado com a perspectiva de ser expulso como estrangeiro o homem implorou as autoridades dizendo não me tornem um homem sem país não me isolem da multidão de parentes e me levem a ruína total em vez de abandoná-los vou me matar para que pelo menos eu seja enterrado por eles em minha terra para Demóstenes era melhor para o homem que é descrito aqui por Demóstenes era melhor morrer do que deixar de ser um cidadão e se tornar um peregrino esses homens morreram por fé viveram por fé não obtendo as suas promessas olhando para as promessas de longe sem fazer morada na terra mas se alegrando com elas eles se alegravam eles encontravam felicidade em ser peregrinos eles encontravam alegria e felicidade naquilo que para outros era motivo de morte confessavam que eram estrangeiros e peregrinos na terra não obtiveram as promessas mas viram a promessa de longe e se alegraram nela encontraram verdadeira felicidade e alegria na fé em saber que Deus manifestaria um dia a promessa a cada um deles porque os que falam deste modo diz o texto manifestam estar procurando uma pátria e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram teriam a oportunidade de voltar irmãos nós vivemos assim como Abraão viveu na mesma fé de Abraão como peregrinos buscando ainda uma pátria buscando ainda uma cidade nós não temos nação nós não temos cidade nós somos peregrinos nós somos viajantes nós não temos lugar para fixar nossos pés em 1 Pedro 2 11 12 diz amados peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são que se abstenham de paixões carnais que fazem guerra contra a alma tendo conduta exemplar no meio dos gentios para que quando eles os acusarem de malfeitores observando as boas obras que vocês praticam glorifiquem a Deus no dia da visitação irmãos vocês são peregrinos vocês são forasteiros e por causa disso nós nos abstemos das paixões da carne porque nós não somos dessa terra nós não somos desse mundo nós não nos sujeitamos às coisas do presente nós nos afastamos das condutas dos ímpios irmãos sempre que eu viajo para algum lugar muito diferente a comida me adoece eu não fiz muitas viagens internacionais na vida mas eu nunca vou esquecer eu fui para Colômbia com a minha esposa para dar uma série de aulas num seminário teológico numa conferência de missões na Colômbia e a comida era muito diferente era pastel de arroz no café da manhã era um negócio muito fora eles tinham uma comida lá chamada eu acho que era bandeira paisa coisa assim tinha um meio meio abacate eles comem lá salgado com sal um monte de carne e feijão eu adorei eu adoro comer adoro comer eu adoro comer mas o meu estômago não me acompanha nas coisas que eu gosto de fazer então eu vomitei metade da Colômbia porque quando você está num ambiente que não é seu comendo uma comida que não é sua você geralmente não se dá com aquilo primeira vez que eu fiz uma viagem internacional o frio afetou meu ouvido eu tive um otite que eu quase morro nos Estados Unidos porque o ar não era o ar que eu ouvia o frio era diferente eu não estava preparado para aquela freaca toda quando você pisa em um lugar que não é seu que você não conhece você se perde você come a comida e você passa mal o vento no teu ouvido te deixa com infecção nós não somos desse mundo nós não somos dessa terra nós estamos peregrinando nós somos forasteiros nós somos visitantes nós não nos entregamos as paixões dessa vida porque nós somos baseados em outros valores nós somos acostumados com outra comida nós olhamos para outra pátria João Calvino escreveu pois se o céu é sua pátria o que é a terra senão o seu exílio nós estamos aqui só de passagem nós não vivemos pelas coisas daqui não vivemos e morremos e damos tudo que temos pelo nosso emprego pelo nosso sucesso profissional pela nossa carreira pelas coisas que conseguimos acumular pela casa pelos bens pela reputação não vivemos pelas coisas que estão aqui porque elas são palha não são nossas nós vamos embora nós somos peregrinos a gente não joga lixo no chão porque a gente não quer sujar a cidade dos outros esse lugar não é nosso nós não somos dessa terra nós olhamos para fora nós não lembramos da cidade de onde saímos a gente não quer voltar para o lugar de onde viemos nós estamos procurando uma pátria uma pátria que é nossa uma pátria que é real ele diz mas agora desejam uma pátria superior isto é celestial Abraão pela fé não recebeu a terra ainda em vida mas Abraão recebeu uma terra celeste Sara recebeu uma terra celeste nós desejamos uma pátria superior meus irmãos Filipenses 3 20 21 diz pois a nossa pátria está nos céus de onde também aguardamos o salvador o senhor Jesus Cristo essa é a nossa pátria a nossa pátria não é o Brasil a nossa pátria não é a América Latina anteontem eu acho foi o dia da terra o dia do planeta que maravilha nós não somos desse planeta nós somos alienígenas nós somos peregrinos nós somos inadequados nós somos inadequados nossa pátria não é aqui a nossa política não é terrena deixa eu trazer uma ilustração pra você a gente vive numa época de fragmentação política muito intensa nas igrejas a gente tem rupturas muito sérias pelo modo como as pessoas interpretam política interpretam o governo atual Bolsonaro interpretam Lula Moro e todos os acontecimentos de hoje existem questões que envolvem política e igreja que geram muitas divisões dentro do próprio cenário religioso eu tenho minhas próprias produções políticas eu nunca as preguei de público na Manaim quem me conhece mais próximo deve conhecê-las mas isso não é nunca é tema de ensino ou de pregação ou o que é que seja aqui na comunidade e eu já me envolvi com muitos ambientes políticos já fui filiado não a partido político mas a institutos políticos já dei palestra para vereador já dei conselho para candidato já me envolvi com muita gente nessa área de política uma coisa que eu percebi é que é muito difícil é muito difícil você ser fiel à sua fé e ser adequado a qualquer ambiente político específico porque você é diferente porque os homens podem até concordar com uma ou outra pauta que você concorda mas até os motivos para aquelas pautas são diferentes a sua ética é outra o teu jeito de interpretar para onde o mundo está indo é outro você até encontra alguém que concorda com você que o aborto é uma coisa ruim mas até as argumentações em cima daquilo são diferentes você encontra alguém que tem uma pauta moral específica que também fala contra o casamento gay ou o que quer que seja mas até a forma de estabelecer aquilo é outro você não consegue estar ali do mesmo jeito e o mesmo para cristãos que talvez tem uma postura mais à esquerda se você é fiel à sua fé se você é fiel àquilo que você acredita na palavra de Deus você é inadequado você não se encaixa você pode concordar pode fazer parte você pode ter essa ou aquela visão você não compra as agendas porque você não tem os mesmos compromissos porque você é um peregrino porque você é um inadequado porque a sua política é de outro mundo porque você não participa do mesmo jeito que os outros participam e você pode até se identificar com essa ou aquela visão política essa ou aquela ideologia esse ou aquele partido você pode preferir esse ou aquele candidato mas você nunca consegue ser igual você assiste os vídeos dos canais e as coisas cheiram mal você participa de uma ou outra reunião e você se sente fora de lugar porque você não é da mesma terra porque você não é do mesmo mundo porque você não tem os mesmos compromissos porque você é um peregrino é normal se sentir um peixe fora d'água sentado com os amigos da faculdade é normal se sentir fora de lugar junto com alguns colegas de trabalho porque os teus valores são outros você fala outro idioma você tenta sim se enturmar e pregar o evangelho e ensinar se envolver com um projeto cristão de sociedade com as uma visão cristã o que quer que seja você continua um estrangeiro você é um peregrino você é de fora você é um outsider nem sempre você é bem-vindo porque você não compra os compromissos de forma completa como cantor a banda canta o verbo pois quem confia no autor do livro preto não encontra lugar nessa terra a gente não encontra lugar meus irmãos a gente segue aquele que não tinha onde repousar a cabeça porque peregrinamos porque a nossa esperança é outra porque a nossa terra é outra porque a nossa pátria é outra não é Brasil acima de qualquer coisa a gente olha para Nova Jerusalém Celestial nós não somos cidadãos do mundo nós somos cidadãos do reino nós não nos submetemos às agendas desse tempo e nem seguimos a ética e a moral dos nossos compadres do nosso lado nós seguimos a ética do reino o texto esse bloco encerra dizendo por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus porque ele preparou uma cidade o primeiro sermão que eu preguei na minha vida se eu não me engano foi em 2007 se eu me lembro bem era um círculo de oração numa sexta tarde o tema era Deus se envergonha de que você o chame seu Deus foi baseado nessa passagem onde diz que Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus era um sermão que dizia basicamente Deus se envergonha quando você não ora Deus se envergonha quando você não jejua Deus não se envergonha quando você não dá o dismo foi um sermão horrível legalista porque não entendia uma coisa Deus não se envergonha quando temos a fé do peregrino Deus não se envergonha de nós não é quando a gente falha nas nossas atitudes não é quando a gente erra ou cai ou não ora ou não jejua Deus se envergonha de ser chamado nosso Deus quando abandonamos a fé quando abandonamos a ansiedade por uma cidade celeste pela cidade que ele nos preparou nossa justiça é a justiça de Abraão porque é uma justiça pela fé como anos 4 1 a 5 diz que diremos então a respeito de Abraão nosso pai segundo a carne o que foi que ele conseguiu porque se Abraão foi justificado por obras tem do que se orgulhar porém não diante de Deus pois o que diz a escritura ela diz e aqui ele cita Gênesis 15 e 6 Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça ora para quem trabalha o salário não é considerado como favor mas como dívida mas para quem não trabalha porém crê naquele que justifica o ímpio a sua fé lhe é atribuída como justiça irmãos fé é não trabalhar o que é fé? fé é não trabalhar se Abraão pelas suas obras encontrou justiça ele tinha orgulho diante de Deus mas porque Abraão creu e apenas creu porque ele teve fé como um peregrino então ele recebeu justiça da parte de Deus Galatas 3 14 a 16 diz para que a benção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Prometido irmãos falam em termos humanos ainda que uma aliança seja meramente humana uma vez ratificada ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma ora as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente não diz e aos descendentes como falando de muitos porém como falando de um só e ao seu descendente que é Cristo a promessa feita a Abraão se concretiza de forma plena em Cristo Jesus e é por isso que pela fé nós somos filhos de Abraão porque o descendente de Abraão não era Isaac porque o descendente de Abraão era Cristo Jesus que veio da linhagem humana de Abraão e que nos oferece a mesma fé de Abraão ele que foi peregrino nessa terra morreu ressuscitou em nosso lugar é crendo nele que a gente recebe as promessas feitas em Abraão é crendo em Cristo Jesus o último e final descendente aquele que Deus não poupou no monte mas matou em nosso lugar é crendo no descendente Cristo Jesus que nós recebemos as promessas de Abraão porque estamos em Cristo nós recebemos a promessa de uma nova terra por isso esperamos um novo reino por isso peregrinamos nessa terra por isso não aceitamos fixar morada nesse mundo porque o alicerce de Deus não está aqui o alicerce da nossa cidade não é o nosso salário o alicerce da nossa cidade não são os prazeres não são as mulheres o alicerce da nossa cidade não são a reputação fama os alicerces da nossa cidade não são as coisas dessa vida o alicerce da nossa cidade é a obra perfeita que Cristo Jesus realizou por nós e que nós acessamos pela fé nós somos a verdadeira descendência de Abraão nós somos os verdadeiros peregrinos nós somos salvos pelo verdadeiro descendente e nós ansiamos pela verdadeira terra há uma morada é normal você se sentir perdido é normal você não achar um lugar nessa vida é o normal é muito normal você viver a sua vida inteira sem se realizar os coaches e gurus de marketing digital vão te vender que você vai encontrar aquela coisa que você vai fazer e vai te dar a realização nós nunca vamos encontrar a realização plena aqui porque sim nos alegramos pelo que vemos mesmo que não tenhamos a promessa completa ainda em nós mas em Cristo Jesus nós temos a concretização da promessa quando cremos nele pela fé nós temos o que Abraão não teve e já recebemos em Cristo a grandeza de novas moradas que estarão preparadas para nós ao crer nele pela fé não nos rituais não nos sacrifícios não nas obras mas ao crermos nele nós encontramos uma morada que tem fundamento e que foi feita por Deus nós encontramos a obra perfeita de Cristo como aquilo que nos une a Deus e nos livra das coisas dessa terra cremos no autor do livro preto e somos inadequados não fixamos os pés em nada aquela comissária de bordo só fez vislumbrar um pouquinho daquilo que todos nós devemos viver todos os dias nós não achamos lugar nessa terra porque temos uma casa muito melhor e perfeita por Deus para nós vamos orar por isso Senhor muito obrigado muito obrigado porque seguindo a fé do pai Abraão seguindo a fé dos peregrinos daqueles que não tinham morada nós olhamos para Cristo Jesus e encontramos nele a nossa morada encontramos nele a nossa razão e esperança e achamos um lugar para reclinar a cabeça reclinamos Deus na terra e no descanso que nos é prometido não na canaã terrestre mas na canaã celestial obrigado Senhor que nos faz andar olhando sempre para frente em direção a herança que nos é prometida assim nós pedimos e imploramos no santíssimo nome de Cristo Jesus que se sacrificou por nós amém e amém e amém e amém e amém